Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes QUE VAI COMEÇAR A PUTARIA! Eu não sei porquê, mas eu queria muito ter a risada do Capra, tá ligado? Imagina alguém tá lá contando uma piada pra você e você ri com a voz dele Ó, vou te contar uma piada, irmão Sabe, o peitinho foi pegar e explodiu porque não tinha cu Enfim, agora são exatamente duas pós-mixerica Eu não entendo porque que a pessoa coloca uma laranja no lugar de uma hora no relógio, tá ligado? É código morsa É pra você poder comprar fruta em segredo pra não ser preso Você chega lá na feira e você fala assim pro cara Ô, irmão, me dá uma meia dúzia de um aí, vai Eu não gosto desse relógio É, enfim, esse vídeo ele não tem tema nenhum Ele é só pra falar sobre a minha burrice Meu cabelo tá merda Eu viajei nessa semana pra Argentina E antes de eu viajar eu não avisei vocês pelo vídeo Eu só avisei no Twitter E agora eu tô há muito tempo sem postar Então eu preciso de alguma coisa pra atualizar o canal Eu podia gravar alguma coisa hoje Mas se eu fosse gravar hoje ia ser muito em cima da hora Eu ia ter que gravar com pressa, querendo postar logo Então o vídeo ia acabar saindo uma merda E eu geralmente não gosto de postar vídeo que seja uma merda Tô meio doente também, né? Acho que vocês repararam agora Quase que eu cuspi minha porra toda ali Meu estômago, esses negócios da barriga aí Como eu dizia, muita gente pergunta Júlio, por que você demora tanto pra postar um vídeo? Às vezes eu demoro pra postar vídeo por quê? Porque eu não tenho aquele pensamento de Ah, qualquer coisa que eu postar o canal vai crescer Então eu vou postar qualquer coisa Eu não gosto disso Eu geralmente gosto de postar uma coisa que seja boa Uma coisa que eu goste Uma coisa que eu vejo aqui Porra, bagulho, porra Esse vídeo aqui, porra, top de linha, ficou louco E uma coisa que eu também acho que vocês vão gostar Eu não posso por postar, por ver o meu canal crescer, tá ligado? Eu gosto de que cresça algum conteúdo bom Tem que crescer qualidade Não tem que crescer Ah, vamos... Foda-se Joga qualquer porra aí nesse canal aí Que o canal vai crescer do mesmo jeito Foda-se Dessa vez, a demora foi por causa da viagem que eu fiz pra Argentina Mas eu já tô preparando um vídeo sobre a viagem Tipo aquele que eu fiz no Rio de Janeiro Aconteceu muita coisa da hora lá Eu peguei avião pela primeira vez Eu conheci argentino Várias coisas Eu vou contar tudo detalhadamente em um dos próximos vídeos Muita gente também fala Ah, Júlio, você tá sem ideia? Você tá sem ideia? Então solta o canal e responde Cara, não tô sem ideia Eu tô com uns três solo a dois já pra fazer Que eu tô com a ideia pronta Eu já tenho perguntas selecionadas pro canal e responde Já tenho uns quatro temas de vlog Já tenho uma esquete Já tenho um da vida real Que é aquele que eu fiz tipo O digsal da vida real Jogos mortais da vida real Tema é o que não falta O único outro problema é que o meu irmão tá de férias E eu geralmente não gosto de postar vídeo com ele aqui Porque quando eu começo a gravar vídeo com gente aqui Para de falar merda aí, ô filha da puta É mais ou menos isso aí que acontece Então eu só preciso acostumar com esse negócio de gravar vídeo com gente aqui em casa Eu nunca fiz isso Porque sempre me atrapalham Qualquer coisa eu gravo lá nos fundos Ah, ah Cê é louco? Essa garganta aqui tá Ah, porra, a bagulha tá Cê é louco Mas é basicamente isso Eu não abandonei o canal Muita gente pensa que eu abandonei o canal Eu tô com muita ideia pra fazer Eu vou pôr todas em prática Eu demoro pra postar vídeo às vezes Porque eu gosto de postar um conteúdo bom Eu não posto só pra pensar no crescimento do canal E aproveitando, não esqueça de curtir a fanpage do canal lá no Facebook Não esqueça de deixar o seu gostei Não é porque é um vídeo informativo que você não precisa deixar de dar o gostei, né? É bom sempre dar o gostei Isso ajuda Acabei de falar que eu não gosto de ver o canal crescer com um vídeo qualquer E tô pedindo gostei, né? Ha 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 Me segue no Twitter lá Eu posto muitas informações sobre os vídeos Arroba Julio Cossiello Me segue no Instagram lá também Nossa, merda, essa voz Me segue no Instagram lá também Eu posto tudo sobre os novos vídeos Sempre posto quando sai um novo Me segue no meu Facebook oficial Facebook.com barra Julio Cossiello Ele vai tá aqui na descrição Mas é isso Vai ter vídeo, eu tô com muita ideia Me siga nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Tudo E lá você vai acompanhar o desenvolvimento dos vídeos durante a semana Eu sempre posto as coisas lá E é só isso, né? Mas ó, não pensa que eu abandonei o canal, tá? Não tô abandonando o canal Eu, pra vocês, sou que nem um Rexona Não te abandona Então, eu acabei de olhar lá no canal E eu vi que ele bateu a marca de 200 mil inscritos Então eu só vim aqui gravar essa parte pra agradecer vocês Vocês são os responsáveis pelo grande crescimento que o canal teve durante esses dois últimos anos Dois não, né? Na verdade ele tá crescendo muito de um ano pra cá Aí você vai lá e me fala, mas você que faz o vídeo Você é o responsável pelo crescimento do canal Não sou eu que dou os acessos, né? E se não fosse os acessos, o canal não seria nada Então tudo que eu tenho é graças a vocês Então eu agradeço de coração Muito obrigado mesmo E eu também queria falar sobre a Kanui Óbvio, eu não podia esquecer Se você quiser 10% de desconto em todas as suas compras Não esqueça de acessar o link que vai estar aqui na descrição Enfim, agora eu vou tomar um banho Vou relaxar, vou assistir um pouco de TV Que depois eu vou começar os preparativos para o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau